E saiu a Piamas com a número 9, voltou a Nutsara com a número 13 e também retornou a Saimai com a número 3, lá no fundo da quadra. E a Thaísa entra pela primeira vez no lugar da Valeuska, tira uma jogadora de meio e coloca a outra, o Zé Roberto Guimarães. É, a Valeuska teve uma boa exibição hoje, entra a Thaísa, ganha ritmo de jogo, ganha experiência, a central enorme, cuia 96 e uma jogadora versátil que pode inclusive jogar improvisada como aposta. Muito jovem também, tem 20 anos a Thaísa, subiu lá no bloqueio, mas tirou bem a Onuma, ponto da Thailândia. Saque da Plymouth, olha aí, bola de cheque, ponto da Thailândia, encostando de novo, 16 a 13, é o 7 mais difícil até agora para o Brasil. Era um erro da Fabi, primeiro erro da Fabi na recepção no jogo de hoje, ela se desculpou imediatamente. De novo a Plymouth. Fofão levantou, Paula, o levantamento não foi bom não, foi espetado na rede. De novo a Fofão, agora chamou a Sheila ali pela saída de rede, bola não cai, vem contra-ataque da Thailândia, muito bom número de jogo. Fofão levantou de manchete, Paula Pequeno. Duas grandes defesas da Sassá impediram o voto da equipe da Thailândia. Muito bem no fundo de campo a Sassá, pois toda a categoria da Paula atacando a meia-força no meio do campo da equipe adversária. Sheila sacou no fundo da quadra, vem o levantamento com bloqueio da Thailândia, está aí ó, 1,96m de altura, é grande mesmo a Thailândia. A pessoa nem sai muito do chão não. Só precisou projetar o corpo para acompanhar a jogada, né? Bola no chão. Fofão levantou. Outra vez a Sheila, saque e rente a rede, levantamento lá do fundo para a saída de rede, vem contra-ataque do Brasil, boa cobertura da Fofão, Sheila atacando, deu defesa da Willavan. Bola afastada da rede de novo, não tinha nem bloqueio ali, Fofão, Paula Pequeno, bota no chão, que partidaço da Paula até aqui, hein? 19 Brasil, 13 Thailândia. E olha, explicando a situação dessa Copa do Mundo, o seguinte, com os resultados dessa rodada, né, os jogos já encerrados, nós temos Itália e Estados Unidos, 12 pontos, Brasil e Sérvia, com 11 pontos até aqui, e Cuba chegando a 10 pontos. Só que para a seleção cubana é mais difícil, tem pressão, né, Marco, que Itália, Estados Unidos, Brasil e Sérvia vão brigar por 3 vagas, são 4 equipes brigando por 3 vagas. E todas essas equipes que estão brigando vão ter jogos difíceis. A Sérvia, por exemplo, além do Brasil, que não jogou ainda, vai ter Estados Unidos e Cuba. Estados Unidos ainda vai jogar contra Itália, contra Sérvia, né, contra essas duas equipes. A equipe brasileira ainda joga contra Itália e Sérvia também. E a própria Itália, que enfrenta na sequência os últimos 3 jogos Brasil, Cuba e Estados Unidos. Então, tem um jogo difícil para todas essas 4 equipes que ainda brigam pelas 3 vagas nos Jogos Olímpicos. É verdade, Lucas, e eu diria até que para os Estados Unidos, o próprio jogo contra o Japão, o Japão jogando em casa, já fora da disputa, sem tanta responsabilidade, é um jogo perigoso. Com a Sérvia, nem se fala, e com a Itália, dispensa comentários. Então, tudo pode acontecer, daí a importância do Brasil, lá com seriedade, fazer aqui o seu dever de casa. Bom, o Rari de novo, o Fofão, Thaís atacou, deu defesa da Líbero, vem contra-ataque, bola vai para fora direto no Brasil, com a conquista do 21º ponto, 21 a 13. Agora abrindo uma boa diferença, né, o Brasil abre 8 de vantagem. Sheila, sacou na rede, 21 a 14. Agora tem o seguinte também, aí a Natália vai entrar. Vai fazer a inversão de 5 e 1, né, a Natália novamente entra como oposta, né, entra no lugar da Fofão que está na rede. E a Fabiola entra no lugar da Sheila. É o seguinte, já vou falar o seguinte da Itália. A Itália pode entrar para esses três últimos jogos também com a classificação praticamente assegurada. Claro, vai depender dos resultados, mas Brasil, como Estados Unidos, vai ter três jogos na sequência, talvez precisando ganhar um só desses três para se classificar, seleção italiana. Mas do jeito que está jogando, pode ganhar de todo mundo aí também na Itália. É verdade, viveu o seu grande momento. Erro de passe irritando o Zé Roberto Guimarães. 21 a 15. Natália, olha que força da Natália, mas deu defesa. Vem contra-ataque, largadinha, por cima do bloqueio. 21 a 16. Brasil, está na hora do Brasil fechar logo o 7, fechar logo o jogo. Pantada da Natália, a defesa foi sensacional da Willavan, a capitã da equipe da Tailândia. Fabiola levantou, Paula pequena no corredor. 22 a 16. Paula, Paula, Paula. O ocultor está gritando aí, né? Tem um sotaque, mas está lá. Paula, Paula, e todo o que está acontecendo. E esse anda brilhante atuação da Paula. Que grande partida. Paula defendendo lá no fundo da quadra. Fabiola levantou para a Natália. Ficou no bloqueio. 22 a 17. É raro ver o time da Tailândia pontuando de bloqueio. Mas dessa vez, a Natália parou no bloqueio. Pegou muito baixo, ela saltou de longe. Pegou quase no bordo superior da rede. Que facilita o bloqueio na Tailândia. Que é baixinho, mas está com a mão certinha ali. Fabiola, Thaísa. A bola não cai de jeito nenhum. Voltou para a quadra brasileira. Thaísa faz o levantamento. Chamou a Sassá. Bloqueio duplo da Tailândia. Olha, se leva o bloqueio da Tailândia. Imagina quando chegar no jogo contra a Itália, hein? E principalmente quando chegar amanhã contra a Coreia do Sul. Tem que tomar cuidado. E a Fabi já deu uma bronca nas companheiras ali. E a Líbera do Brasil mexendo com a turma toda. Sacudindo o time do Brasil. Que deu uma desconcentrada agora. O Zé Roberto faz sua matação. Você viu uma saída. Se você não retomou direito, larga. Não ataca. Porque o bloqueio está mais condicionado do que a tua abertura. E você tem que olhar que ela não retomou. Quem não retoma, mas ataca bem é ela. A Paula pediu do fundo. Era a melhor colocada. Dá pra ela. Numa das três. Dá uma condição de receber o contra-ataque. Vamos lá. Vamos lá. O Zé Roberto está orientando. A Fabiola que entrou. Está um pouquinho sem ritmo. É claro. Está várias partidas acontecendo. Está ali no banco de reservas. A levantadora sente isso. Então ele procura orientar em relação à melhor formação de contra-ataque. Com a transição da jogada, as ponteiras eventualmente não abrem a tempo suficiente para receber o contra-ataque. E é isso que o Zé Roberto está enfatizando. Que a Paula estava inteira no fundo para receber a bola. 22 a 18. Olha, a bola quase caiu. A Fabiola teve que mergulhar. Contra-ataque da Tailândia querendo chegar ao 19º ponto. Fabi, linda a defesa de novo. Jogo difícil nesse momento contra a Tailândia. Essa essa é a segunda vez que ela fica no equipe. Se joga de bola alta na ponta, definitivamente não é a característica dessa sala. Joga com velocidade na ponta. Aí sim, ela é bastante eficiente. Esse levantamento, vindo por trás da cabeça dela, cria dificuldade para essa saca. Não tem muito alcance no ataque. Tem dificuldade de botar a bola no chão nesse tipo de situação. Olha, o Zé Roberto Guimarães, ele não quer nem pensar em perder um 7 para a Tailândia. Então, ele já desfaz a inversão do 5 e 1. Volta com as titulares. A inversão que realmente não funcionou. O Brasil perdeu muitos pontos, caiu a recepção, caiu a virada de bola. E o Zé Roberto, obviamente, desfaz a inversão porque ele precisa vencer essa partida por 3-7 a 0. Inclusive, essa alta pontuação da Tailândia aí complica a situação para a seleção brasileira. 22 a 19. Ela pediu um ace, hein? Só que está marcando bola fora a arbitragem, eu não sei não. Vamos ver. É, parece que foi um pouquinho fora mesmo. Bom, bom para o Brasil que saiu do 22º ponto finalmente. 23 a 19. Bora na ponta. Bloqueio no túmulo do Brasil. 24 a 19. Fica um ponto de fechar a partida. Tem match points. E bloqueio da Fofó. A brasileira que conseguiu pegar a atacante da Tailândia agora. Para cima da Willavan. Saque para fora na sequência da Thaísa. 24 a 20. Brasil com o ponto do jogo. Saque lá no fundo da quadra. Tem o ponto do jogo. Agora a seleção brasileira, Sassá, batendo a diagonal. Willavan defendeu. Vem contra-ataque da Tailândia. Largadinha. Bem na cobertura. Fofão. Vem contra-ataque. Bola não cai. Levantamento para a Willavan. Bate para fora. O Brasil fecha a partida. 3 a 7. 3 a 0. Com 25 a 20. No terceiro set. 25 a 12. 25 a 13. 25 a 20. Último set foi...